Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Como que ele enviçou aqui, velho? Como que ele enviçou aqui, velho? Meu Deus, ele perdeu, shit. Aí, agora chegou as speed bolada. Duas speed. Ele tá de TK100? Não tá, não. Lá na DP, ele colocou o TK. Voltou ao normal o TK. Ele gosta de um pãozinho, né? Hoje eu vou ver se ele não quer dar uma fuga de nismo. O nismo tá bom pra dar fuga, velho. Que isso? Caralho, o cara atirou. Por que o cara atirou, velho? Puxa! O CGT é bom também, mano. Vocês pediram que tá meio perdido. Então já vai, de base. Tão atirando nele, mano. Tão atirando pneu. Um nível que des Rand. Certo. Parou, parou. Parou, parou, passa a parar, parou. Mas aí ele tá de sacanagem. Pera aí. Parou, parou, passa a parar, parou. Aí o Caio vai à loucura. Cadê o Caio? Aqui o Caio vai à loucura. Caio vai à loucura daí. Mas é um Jester, tá, família? Isso aqui é o Jester. É por isso que a galera confunde o Jester com o Supra. Não, não, não. Não é Supra isso aqui. Isso aqui é o Jester. Pausei já, família. Que eu tava de boa. Salve, Pedro. Eu vi isso aí, Guga. Eu vi isso aí. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Bora. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi. Nossa, foram todo mundo direto aí. Fudeu pra eles. Vamos lá. Ficou de verdade agora. Ficou bom, ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Caralho! Vou aplicar. Agora eles estão ferrados. Vou aplicar. Ficou bom. E o cara errou o pneu ainda, né? Passou direto, vai tomar fuga Fuga limpa ainda Ficaram foi de xereca GG Caraca, os caras aplicando mesmo Os caras aplicaram O ladão Esse cara deixou o tempo de dia aqui Vem Mas o cara ainda estava aplicando O carro dele agora Ficaram foi de xereca Chefe está fazendo os caras de danada Chefe está com uma P1 Fazendo os caras de danada Ah, mas não é impossível Que os caras perderam assim Perdeiro Perdeiro Eles retomaram o visual Ou o chefe que apareceu Para eles lá O chefe gosta Nossa, né? O chefe gosta Nossa Duas curvas O caras desceu aplicando ainda Os caras estão sabugando ele de bala, né? Garena 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 Nossa, mano Falar com o Bolt sobre os carros, tem que ver, tem que ver. Aí, Patifão. Valeu. Perdido, velho. Agora eu que vou aplicar, pai. Mas também, agora ele pediu. Errei pneu. Errei pneu, não errei, chefe. Errou, errou, errou. Errou tudo engasgar na hora da fuga. Errou pneu. Samba, samba, senão eles vão pôcar teu pneu. E mesmo assim eles vão pôcar. Ah, não. Os caras não vão perder uma volta no labirinto, não, velho. Agora eu que vou aplicar, é foda. Agora eu que vou aplicar, é foda. Acertou pneu agora. Foda. Furei. Furei. Furei o pneu. Os caras tão picando ele na balada. Nossa, furado o pneu. Fudeu. Não pode aplicar de dentro do carro. 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 Obrigado.